O corpo de um jovem, identificado como João Guilherme Nascimento Meireles, de 19 anos, conhecido como Pitbull, foi encontrado com marcas de tiros na madrugada desta quarta-feira no Beco Esperança, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Segundo informações de testemunhas, o crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada. A vítima estava na rua Padre Francisco quando uma viatura da Polícia Militar chegou no local. Os policiais abordaram o João Guilherme, que se assustou e decidiu correr. Durante a fuga, os policiais correram atrás dele e, em seguida, os moradores informaram que ouviram apenas 4 disparos de arma de fogo. A vítima foi encontrada na manhã desta quarta-feira, jogado no Beco Esperança. Ele era uma pessoa super tranquila, ele trabalhava no churrasco, ele palhaçava aqui com a gente, ele não era uma pessoa de briga, não era uma pessoa de nada. E por volta das 3 horas, 3 e pouco, quando ele avistou a viatura da polícia, ele saiu correndo. E nisso, os PM pegaram e saíram atirando nele, que foi o tiro que pegou e acertou na cabeça dele e veio a óbito. De acordo com os policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária, outras testemunhas repassaram que um homem de boné preto perseguia a vítima. Eles correram para o Beco Referido e, em seguida, este homem efetuou os disparos contra João Guilherme. A vítima foi assassinada com um tiro na nuca. Não se tem informações sobre o envolvimento de João Guilherme com o crime. O Instituto Médico Legal realizou a remoção do corpo da vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.